Simbora! Televisão Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Eludida é o amor Me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis O que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais Você em minha vida Preciso encontrar a saída Não dá Não vou Não quero mais Você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração E não Iludir a meu amor Me perdi na paixão Quantas vezes Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Eu quero ouvir Não dá Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais Você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Não dá Não dá Não vou Não quero mais Viver assim Já não dá Não dá Não quero mais Você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Para te esquecer Você não voar mais Pra te esquecer Só pra te esquecer Não dá Pra te esquecer Não dá Com aar mais Com aar mais